Aqui eu, as rugas, os cabelos brancos, um pouco do que já morri nessa vida. Aqui, a árvore no topo da montanha, os amores que por aqui passaram. Estarão juntos depois da cicatriz? Estarão pisando a terra? Estarão? Aqui eu, girando no topo da montanha, tipo a noviça rebelde. Sete meses de pandemia, sete meses de isolamento, vento, ar, ar, sem filtro, sem máscara. 4 e 20. Meu companheiro que prefere não aparecer. Mais vento, mais ar, mais giros, 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 respiros. Respirar enquanto pode, pirar enquanto pode. O medo de matar, o medo de morrer, o medo de sumir sem deixar rastros. O medo do esquecimento. Publicar ou não publicar? Não publicar. O corpo que deteriora, um lembrete do fim. Lá atrás o homem, dono de dois telefones, cinco mil amigos virtuais, nenhuma companhia. Sem máscara, sem jeito, não era pra ter ninguém no topo desse morro. Sorri sem graça o homem, caminha meio perdido e deixa sua cicatriz. Na árvore, no mundo, porque teme, 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 teme não ser lembrado. Tchau. 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 Tchau.